E nós abrimos esta edição do Brasil em Dia com o Fundo Monetário Internacional, que divulgou hoje que o Brasil é a nona economia do mundo. O dado faz parte do relatório Perspectiva Econômica Global. E quem tem mais detalhes sobre os números do FMI é a repórter Vanessa Casalino, que fala agora com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Boa noite pra você, Vanessa. Quer dizer que o Brasil ultrapassou o Canadá nesse ranking? Sim. Exatamente, Ana. Boa noite a você, ao Roberto, a todo mundo que está com a gente. O Brasil está de volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Como vocês disseram, nona posição ultrapassou o Canadá. Segundo o FMI, o PIB nominal do Brasil deve fechar 2023 em 2,130 bilhões de dólares. Estados Unidos, China e Alemanha continuam sendo as maiores economias do mundo, segundo o FMI. E o FMI estima para esse ano um crescimento de cerca de 3% aqui no Brasil. O Brasil não alcançava essa marca nona posição desde 2019, desde antes da pandemia. Ou seja, em um único ano o Brasil melhorou duas posições. O presidente Lula comemorou este resultado em uma postagem nas redes sociais. E quando o FMI fez essa previsão lá atrás da nona posição, isso foi em outubro, destacou que esse crescimento seria puxado pela agricultura dinâmica e também pelo nosso setor de serviços, que tem uma grande capacidade de recuperação. A FMI diz ainda que até 2026 o Brasil deve ocupar a oitava posição, deve se tornar a oitava maior economia do mundo. Um outro destaque na área da economia hoje é que aquela agência de classificação de risco, a Standard & Poor's, melhorou a nota do Brasil. Agora o Brasil está a dois níveis de conseguir aquele chamado grau de investimento, que é quando o país não tem risco de dar o calote da dívida e isso atrai investimentos para o país. Essa melhora na nota não acontecia há mais de uma década, não acontecia há 12 anos. E segundo a agência, foi possível melhorar essa avaliação por conta da aprovação da reforma tributária e também dos esforços do governo em melhorar a arrecadação, em fechar as contas no azul. Segundo a agência, tudo isso cria aí uma tendência de crescimento para a economia do país. Ana e Roberto. Notícias muito positivas, né, Vanessa? Obrigado, boa noite para você.